Hoje um bate-papo especial com o Orlando Bertins, ele é o sócio-proprietário do Grupo Milagro e a gente tem a honra de mais uma vez estar com ele. Orlando, nós estivemos participando, primeiro a gente acompanhou lá na Bahia um trabalho de vocês, em seguida o lançamento do NAMIS, a terceira revolução das braquiárias e hoje qual é a experiência que vocês têm tido desse período de novembro, que foi um lançamento oficial, comercial, até agora? A experiência é muito boa, nós conseguimos colocar o material nesse verão em mais ou menos 1.500 propriedades e o perfil do pecuarista é esse mesmo, ele quer comprar um pouco do material para experimentar, para validar nas condições dele, na propriedade dele e nós estamos tendo muitos retornos, muitos pecuaristas que já observaram a questão do capim. O que nós temos tido de muitos relatos é que o gado preferindo o do NAMIS em relação a outros materiais, inclusive em relação aos pânicos, que é algo que até nós não esperávamos isso, porque normalmente quando você coloca um gado que tem pânico e braquiária, ele vai preferir o pânico. E no caso do do NAMIS, ele tem preferido o do NAMIS em relação aos pânicos. Então, há muitos relatos a respeito de ganho de produção de leite maior, quando o pecuarista tira o gado do capim em Mombassa ou de um outro capim, coloca o do NAMIS e tem mostrado aí um ganho de produção de leite maior. E também ganho de pesos maiores. Então, essa parte aí do desempenho do capim perante o animal tem nos surpreendido. Nós achávamos que seria um pouco melhor, mas tem sido muito melhor. Tem sido algo realmente fora da nossa expectativa. E o pecuarista se conduz muito por isso. Então, nós lançamos o material muito em cima das características, da questão do estolão, da resistência à cigarrinha, resistência à seca, que são atributos que o capim tem, que já seriam atributos importantes para a pecuária. Mas essa questão da preferência, da palatabilidade, do ganho, do desempenho animal, é algo que está acima do esperado e que o pecuarista valoriza muito isso. Então, ele entende que se o gado prefere aquele capim, é porque o capim é melhor para o gado. E normalmente é isso aí realmente que acontece. Então, nós estamos aí, fechamos esse ano com muita venda e com essa venda muito pulverizada, que é o que nós queríamos, né? Realmente pulverizar para o produtor conhecer e aí passar a usar dentro daqueles que realmente o capim teve o desempenho melhor. E agora já começamos essa venda nesse ano, no mês aí de abril e maio. Nós, que são meses assim com venda muito baixa, mas nós já vendemos em abril e maio quase a mesma quantidade que vendemos na temporada passada. Então, começou aí muito aquecido e para nós tem sido assim uma surpresa, né? Essa aceitação e os pecuaristas que usaram nessas pequenas quantidades validando, já comprando para plantar áreas maiores. Então, realmente o capim veio para ficar e é um capim que vai ajudar muito na pecuária nos próximos anos. Agora nós estamos aqui no município de Aragua Paz, em Goiás, na fazenda É o Amor, do Zezé de Camargo. Vocês fecharam uma parceria com ele, é o embaixador da Dunames. O que é que tem de características aqui na fazenda É o Amor, que se assemelha ao pecuarista comum? Porque aí às vezes vem aquele que fala assim, ah, mas é na fazenda do Zezé de Camargo. O que é que se caracteriza a qualquer pecuarista? Sim, então nós vemos aqui nessa fazenda, uma fazenda bem conhecida no Brasil, porque o Zezé é uma pessoa muito conhecida e querida dos brasileiros e acompanha muito esse dia a dia dele aí na questão da pecuária. Então é uma fazenda que nós entendemos que os dois eixos principais de produção na pecuária é o eixo da genética do animal, da raça adaptada ao ambiente e da melhoria genética, e a questão da pastagem, a questão da pastagem também adaptada ao ambiente e a produção da pastagem. Então nós vemos que essa fazenda, ela tem uma situação que na parte genética ela está muito evoluída, porque nós temos aí a raça anelora, que é a raça mais adaptada para essa região aqui, a região mais quente, né? E dentro da raça anelora nós temos aqui animais de excelência, né? Dentro do programa de genética que o Zezé executou nesses últimos anos. E tem a questão da pastagem, o braquearão, que é o morandu, que é o capim mais adaptado aqui na região, e que foi formado mais ou menos uns 15 anos atrás e em algumas áreas já está começando um processo de degradação. Então o nosso trabalho vai ser melhorar a parte das pastagens, tanto colocando o Dunambis em alguma área que vai ser reformada, que nós entendemos que uma área que degradou com o morandu, ela precisa de ter um capim mais rústico que o morandu para poder substituir esse local, e nós vamos entrar então nesses locais com o Dunambis. E os locais onde o morandu está bem, né? Que 90% da fazenda o morandu está muito bem, que não justifica nesse momento uma reforma. Então nessas áreas nós vamos fazer um estudo para ver, para melhorar a produção desse morandu já existente. Porque a grande questão do Zezé nessa fazenda hoje é que a soja está aí em volta, já fazendo proposta para arrendar a fazenda. Está pressionando. Está pressionando. E aí a pecuária nós sabemos que às vezes ela dá uma rentabilidade menor do que o arrendamento da soja. Aí fica uma situação um pouco desconfortável, porque embora os pecuaristas, a maior parte, têm paixão pela pecuária, mas também fica incomodado o fato de estar tendo um retorno com a atividade dele menor do que ele poderia receber com o arrendamento da cultura da soja. Então o que nós queremos fazer aqui é um planejamento para a gente rentabilizar melhor a área de pastagem, para manter a pecuária, mas com um nível de rentabilidade que seja pelo menos superior à questão do arrendamento da soja. Então esse que é o objetivo da Milagro com essa parceria com o Zezé. Trazer o Dunamis onde for o caso, que nós vemos que aqui nessa fazenda não tem um estado de degradação muito alto que justifique reformar muitas áreas. São poucas as áreas por enquanto. Mas fazer também a melhoria da produtividade do braquearão. Essa é a nossa intenção. E o sucesso no campo vai poder acompanhar isso aí para trazer para os nossos telespectadores? Sim, vocês estão convidados a acompanhar todo o processo e relatando e mostrando isso aí que eu acho que o que acontece aqui dentro é um problema que acontece de maneira meio generalizada e eu acho que o que for feito aqui dentro vai também servir para dar um caminho norte para outros produtores para ver que é possível melhorar a produção e ter uma rentabilidade maior aí em outras situações também. Muito obrigada, Orlando. Então é só você continuar acompanhando o sucesso no campo e ver os resultados, inclusive aquilo que você pode tomar como base para aplicar aí na sua propriedade.